Música 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 Pai o cara agora matando o Grog E o Grog desapareceu Música Não, mata esse maluco Música 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 E agora Donde vamos Do outro lado Lá tem o maluco Música Música Aqui tem os brother Música 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 Tá, o que que é isso aqui? Tem uns e-tildem aqui na hora de pegar essa porra E-tildem Opa, também tem um Agora é minha frente, você quer ser malado aqui Peguei né? Só levar a minha vida aí que você quer Oh, tá abertando bola Tá exerente? É pra cá, não é pra cá, é pra cá Eu sei, eu vou fazer isso Ah, as armas também pra pegar Fizemos, mano, o que é isso? Fizemos Fizemos, mano Fizemos E aí, o que é que eu fiz aqui? Um treinador legendário. Vamos ver aqui então. Tem coisa no character para fazer. Só um upgrade pode ser ativado ao tempo, então escolha um que melhor suiza o seu estilo. Execution. Boa, preciso disso aqui. Conheceu o mighty, aperta o trangue de bola, ok. Ranged. L2 quadrado, to shadow strike at your fire... Ah, tá. Mas é só no fire pit? Acho que ajuda. L2, to quickly throw a dagger that damages and stagger enemies. Acho meio bosta. Dominator Rider, broken caravan. Tá puto, tá level 5 aqui. Tem um level 5 aqui também. E um level 4. O que que é um level 4? Level 2. Só pelo level já dá para ir trocando essas porcadinhas. Só de mil pra abrir isso aqui. E... Increase the health stolen by 4%. Weapon 6% chance to kill but this weapon drop. Não. Isso aqui mesmo. 10% de dano. Tá. Tá. Tô no edge do mapa aqui. Vou pegar esse Tilding aqui. Quantos Tilding são? Seis. Seis que eu tenho aberto, eu acho. Seis dessa parte do mapa. Eu vejo isso. Eu acho que é aqui. Acho que é aqui. Tilding. Doors open. Seis. É mais de uma porta! Que doido! Engraçado né, que ele deixa piscando mais forte, e aqui eu selecionei, e a principal ele deixa mais fracos, não foda-me porque normalmente a principal é a mais forte. Tô sabendo, tô sabendo. Ganhei uma barrinha a mais de Might, em cima do Health, tá vendo? E, conforme eu vou atacando, ela vai enchendo e eu posso... Ela vai baixando também sozinha, não vai. Ah, tu tá indo? Tá muito doido. Por que nós estamos ocupando? Mais, eu não vi que ele ainda não... Dos dias e depois de ir. É importante ser o evolvemento para com a sua mente... É importante ser o que ele consiga. ...Não é ruim agora... É importante ser mesmo... Você é Shiro? É Niro! O que eu tenho dele? O seu Kid é Hacker. Arx Slayer, Gouda, Deathborn, Hunger, Swordsmeet, Slayer, Metalbeard, Slippery, Hacker. Não temi, não temi. Seba! Nossa, eu era muito fechado. Barriga. Seba! Eita, agora dei outro. Filha da mãe, levou 15. O maluco tá pistola. O maluco tá pistola. O maluco tá pistola. O maluco tá pistola. Sai daí. Eu tenho um cara que eu não meia. Sai daqui, mano. Sai para mim, sai para mim. Não, a gente morre. É só eles que tem que fazer. Ah, mas eu morro, o maluco. Fodeu. Pegou de novo, cara. Pô, leva a sua puta quase morrendo, velho. Pô, leva a sua puta quase morrendo, velho. Eita, Que queira. Eita. 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 Eita, Eita. Eita. Eita, 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 O que é isso? Não, 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 não. 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 E aí, três led shots, tá bom? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, não, 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 nada. Árvore branca com folha, não sei o que, caralho. Sobe, sobe, não é de ficar dando cabalhoto na frente da parede. Quem que vai querer dar cabalhoto na frente da parede? Cara, é um estranho dado disable nessa possibilidade, né? Ninguém vai dar cabalhoto na parede. Se você estiver na frente da parede, a parede X, é para ele subir na parede. Não que você perde duas vezes, não é cabalhoto que você quer dar. Se bem que aí se tiver um cara te perseguindo, sei lá também. Os caras ganham dinheiro para resolver isso. O cara pega no meio do nada ali, é uma aranha mesmo. Você está esperando ver a Minas Ethyl de dentro? É esse loot aí já. Agora... ... 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 A dificuldade aumenta o dano que eles dão, e eu vou chegar melhor do que parece. Oh, sim! O que é isso? 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 Ah, é que droga. A Coração está fechada, foi um erro. Nós nos abrimos todos os Mordor. Nós nos abrimos a descanso. Minha reina é perfeita. Sua poder é o que o Mordor chegou. E esse poder será o nosso novamente. Eu soltei você para cima dos bichos lá. Esse milhão arrumado. Venha bicho, venha, venha, venha. Venha baiano, venha. Receba. Não sei se é quem está defendendo. Aí não vem para você, né? Venha, venha. Venha, venha. Venha, venha. Venha, venha. Peguei os seis. Vamos pegar alguma coisa no mapa? Não, né? Vamos fazer um shellalda agora. Vou fazer um... Resistence is futile Lord of the Rings Armies ia chamar o jogo que eu tava falando Isso podia ser Orc também, Goblin Fantasma O Ator Elfo, Bondor, Elfo, Sindarin, Elfo Isso é Orc Coliseu aqui agora Um mano de Bondor, um mano de Roe Hobbit Subtitulado é incrível Mas aquele Lord of the Rings Online tem que ser Hobbit eu acho O que é isso? 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 Onde é isso? Onde é isso? É isso? Isso é um dos que você tem que ser Você gostou disso? 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 Você gostou? 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 Você gostou?